Sou marinheiro, deste velho cacilheiro, dedicado companheiro, pequeno berço do povo. E navegando, a idade foi chegando, ai, o cabelo branqueando, mas o tejo é sempre novo. Todos moram numa rua, a que chamam sempre sua, mas eu cá não os enfecho. O meu bairro é sobre as águas, que cantam as suas mágoas, e a minha rua eu tejo. Certa noite de voar, vinha eu a navegar, e de pés junto da proa. Eu vi, ou então sonhei, que os braços do Cristo Rei, estavam a abraçar Lisboa. Sou marinheiro, deste velho cacilheiro, dedicado companheiro, pequeno berço do povo. E navegando, a idade foi chegando, ai, o cabelo branqueando, mas o tejo é sempre novo. O cabelo branqueando, mas o tejo é sempre novo. O cabelo branqueando, mas o tejo é sempre novo. O cabelo branqueando, mas o tejo é sempre novo. O cabelo branqueando, mas o tejo é sempre novo. Obrigado.